Fala aí galera, meu nome é Patriota, Leliz em Dianta, mas sejam bem-vindos a mais uma play aqui de Fortnite, e hoje a gente tem um convidado especial aqui, que é das old schools do Overwatch que vocês já conhecem, que é o Sr. Pox, hello Pox, o Max Thomas. Olá, crianças e crianças, estão muito bem, né? Muito bem caindo aqui em fontes já, pra não perder o pulo aqui, um, dois, três, pulei. Já vambora, pulei também. E mano, prazerzaça aparecer aqui, enfim, jogando junto aqui, no Overwatch, não é o Overwatch não, é Fortnite. No Fortnite. No Overwatch também, tô fazendo um vídeo de Fortnite. Aí sim, cara. Continua um pouco no Overwatch ainda, mas o Fortnite também tão aí, né? Tem que manter, né, os dois, né mano? Eu jogo, ainda jogo Overwatch, mas eu jogo só pra fazer MD10 mesmo. Agora, ultimamente tem feito isso. Nem MD10 fazendo. Eu parei com o Ranked na real, velho. Ranked é complicado. Ranked é complicado. Vai cair na casa da frente? Isso, vou cair, vou cair contigo aqui. Eu tô, eu vou cair no teto, cair em cima, tá aí. Já aproveitando que você falou que tava fazendo os vídeos de Fortnite, né? Ladies and gentlemen, o canal do Pox tá aí embaixo na descrição, se você quiser dar uma conferida na playstyle do Pox. Pox é um rapaz muito técnico, rapaz. Então, vale a pena dar uma conferida. Rapaz muito técnico, tipo o Chichi, tá ligado? É muito até não. É que tu manja dos bangers, né mano? Se pá, tu manja mais do jogo do que eu até, mano. Que isso, que isso. Ó, eu tô com uma pump verde pra você, mano. Acabei de pegar uma... Demorou. Eu acho que a gente quer sozinho aqui, Pox. Vai ser um milagre isso, mas eu acho que a gente quer sozinho. É Deus nos mandando um jogo pra ganhar, né mano? Ó. Aquele jogo. Vai pro loot. Tô bem na dúvida que... Tem ou não tem. Você tá com o Chudinho aí? Não. Eu tô com o Slur pro Chudão. Acho que eu não vou usar nenhum, né? Vou esperar, hein. Caraca. Calma aí que eu vou pegar um Chudinho aqui agora. Não, porque se achar três Chudinhos aí, dá pra ir na doer pra tudo. Não, fica os dois focos, né? Caraca, eu tô com dois... É... Portátil, mano. Impressionante isso. Portátil é sacanado. Super útil. É. Até que é, tipo, um pouco útil, mas não tanto, assim. Eu não curto tanto. Mas ajuda. Cara, realmente não caiu ninguém, mano. Bem estranho, mano. Falta se não tem ninguém, na real. Sim. Pô, achei um Chudão aqui. Hum... É melhor que nada, né? Bem, eu só vou tomar esses Bung aqui, que eu não vou tirar todas as casas aqui, velho. É, tu pode... Tu quer tomar o... Tu quer tomar... Tu quer tomar os dois Chudão? Tomou esse daqui, eu tomo o Slurpee. Pode ser também. Sobe essa casa, se não tem alguma coisa, né? Eu vou aí. Não é quase 6, não. Caraca, olha o ponto que a gente tá no jogo aqui agora, cara. A gente pode escolher as coisas. A gente teve que tomar correndo. Tá estranho. É, exatamente. A que ponto chegamos? Caindo em ponte, viu? Caindo em... Eita, fail sem querer. Miss click. Demorou. Espera aí, para jogar o Chudão. É, não achei nada demais aqui, não, velho. Aí, toma aí, Chudão. Cara, eu não achei uma R, velho. Que pressa, gente. Eu só achei a R branca. Não, a cidade inteira, cara. Joguei fora ali. Às vezes eu acho que quando tu cai num lugar que não tem muita gente, o loot não vem tão bom assim. Sei lá. É coisa de maluco mesmo. Porque eu acho que o loot já tá aqui. Quando a gente tá no ônibus, ele já tá pré-determinado. Na hora de renderizar o jogo, já tá tudo certinho, já. Ah, mini shield. Ah, só sacanagem. Juro. Acabei de entrar na casa aqui, na sala aqui. Eu nem sabia que tinha loot aqui. Isso é Lady Murphy, isso aí. Caraca. Opa, aí achei uma SCAR também. É só reclamar. Eu comecei a reclamar mais, velho. O jogo vai entregando, moleque. Ele escuta. É, pô. A app que escuta, tá bom? O microfone tá aberto pra eles ouvirem. Agora eu tenho que começar a festa perto da via do varejo e pôr lá pra cá, mano. Não achei o shieldão aqui. Vou tomar agora não. Eu tô bem de madeira, hein. Eu tô bem de madeira também. Tu quer ir ali pro empoeirado ali pra eu pegar quem tá lá? Bora. É muito estranho cair na partida assim, cara. Sem ninguém. É, bateu uma solidão mesmo. É, vamo lá buscar. Saiu com zero kills de uma cidade. É, não. É de fontes, não é. Não é fonte de cidade qualquer. É fonte, mano. O ônibus veio de cima pra baixo, não foi? Lá do Prado a Preguiça? Foi. Veio do Prado. Deve ter muita gente em via, velho. Deve ter em via. O problema é que Prado, o pessoal cai muito em Prado. Eu não sei por que caem lá. Mas caem. E nem a pouco a gente não é muito. Pra ver, a gente acabou entrando num ski mexendo aqui, não sabe. Veio os caras levantando um prédio absurdo na nossa frente. Última safe, 40 pessoas. É. Tá, vieram aqui. Tem uma rampinha. Nada. Mano, tá caçando, gente. Tipo, tem 39 pessoas vivas no primeiro gás. Mano. E nem ouvi nada. Não se ouve. Vou ficar feliz quando ver um player. Oh, já farmaram tudo aqui, velho. Nada aqui. A gente pode escolher. Aqui. Aí, finalmente. Primeiro som de bala desse jogo. Estão tretando. Por favor, não se matem. Esperem um pouquinho. Aff, matou. São várias duplas diferentes, cara, ainda. Tô indo, hein. Pô, cabrão, cabrão. Foi tudo, hein. Foi tudo. Caraca, a gente roubou todo mundo. Mano, foi bem God. Tem loot. Cal chegando, cal chegando aí. Demorou. Chegou e veio por onde a gente veio. Exatamente por onde a gente veio. Ponte azul, Patrick. Ponte azul. Eu tenho, eu tenho. Estão no telhadinho já, eu acho. Estão no telhadinho. Estão te mirando. Eu bei um. Tá legal ou não? Eu tenho bazuca, tá, Pox? Vamos lá. Vou cometer esse crime. Esse bagulho é muito roubado, velho. Splash de bazuca é muito roubado. É muito grande. É desumano, tá ligado? Se eu usar bazuca nesse jogo. Ok. Tenho sete chudinhos, viu, mano? Se precisar. Tô com seis aqui. A gente tá bem. Poxa, eu preciso de uma MP5 aqui, velho. Ah, tem três. Tem medkit também, se precisar. Caraca. A gente tá bem pra caraca, já. A gente tá bem, velho. Tem um drop vindo aqui. A gente pode marcar aqui também pra... Não, mas eles não vão ter que sair agora de torres. Mas tem via também, né? Ali, é uma MP5 ali, Poxa? Acho que é, ó. Na lojinha. Verdade, verdade. God, mira... Afiado a visão. Tô esperando alguém aparecer. Mas acho que se a gente for pra torres, a gente acha a gente sim. Se não, se com balada a gente entrar lá e ter que sair o batado. Mano, você tá com muita bala de AR aí, velho? Tô. Bastante. Vamos aí, que tá bad aqui. Tá. Sobre de lado. Posso jurar que eu vi um tiro. Puts, aí sim. É, tamo aqui, ó. Precisa de alguma outra coisa? MP5, alguma coisa? Não, não. Quer usar o Rift? Vamos lá, vamos ali... Ah, pra cá, Poxa. Eu acho que eu vi gente por aqui, assim. Vamos só dar uma voada ali em cima. Tá bom. Já vi, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo, Noelle. Na... Perto da montanha. Dessa montanha que eu vou descer aqui agora. Ele tá no sul dela e tem um amigo dele do lado. Tá no sul dela e tem um tiro de pump não saiu primeiro, caramba. O meu também, velho. Exatamente igual, então. Ah. Tem madeira sobrando aqui. Eu tô full, tô full. Eu deixei um potão lá onde tava o drop. Se quiser ir lá, a gente pode ir lá, se tomar. É, acho que não tá longe, tá ali. Tá perto, hein? Vale a pena. Vai ter que passar pra lá mesmo? As pessoas estão morrendo muito rápido no jogo, no começo, e depois ele fica mais parado, mas vai descendo mais devagar. Uhum. É, o mid game tá meio tenso. Tô andando aqui pro lago. Lago vazado. Eu tô com você já. Tem que eu vou descer aqui que... Já tá na hora de chegar mais uma dupla aqui já. Tá, aqui ó. Já tão chegando. Tô nessa casinha aqui. Desci, ó. Eu acho que ele me viu. Bele. É um Ragnarok? Porra. Oi? Era um só, velho. Flagelo? Que skin é essa, mano? Tem AK dourada aí, velho. Vou jogar de AK, tô com o MP5. Beleza. Tô pelo vento aqui, você viu? Ah, não, não. Eu geralmente não jogo de SMG. Ah, demorou. O cara foi deletado do game. É, isso aí tomou só um HSzinho, velho. Quer subir montanha ou você vai pra torres? Pode ser. Eu só ia dar uma olhada daqui mesmo. É, vamos dar uma olhada aqui. Se vale a pena. Como que não quer nada? Se bem que esse cara veio daqui, tá ligado? É. Então, deve ser o sobrevivente, o único sobrevivente de todos. Tá aí o solo dali? É, esse é o solo. Ah, tô vendo. Em cima da montanha dali do sul de torres. É, a construção, ó. Ah, aceita. Pra chegar lá vai ser tenso, velho. Ah, vai ser bem difícil. Jump pad. Não tenho. Acabei de ver. A gente pode descer aqui. É, ele tá construindo de bobão lá. Ele tá atirando em torres. Ah. A gente não tem ângulo nenhum. Se ele botou por causa da gente, ele é um louco. 10 de madeira pra garantir uma vida, acho que vale. Pô, mas... É, pra garantir ele tá montando. Porque da gente, não é. Dá a volta por trás, né? Mas esse cara tá indo dar, né, velho? Eu não vi a gente não. Não sei nem se ele tá ali ainda. Não me parece que tá ali. Acho que ele desceu. Desceu. Ah, ele desceu. Ah... Tá. São dois molecas ali. Já puxei a... Aquela. Caiu um. Foi. God. O cara fica até triste, né? Não, o cara... Ó, tem uma heavy dourada. Vou deixar pra você. Putz, aí sim. Você foi o bazuqueiro da vez. Bazuca é pouco, cara. Mano, o bazuqueiro não tinha... Nem ter loot, na real. Eu fui bon... Eu fui... Nem sempre eu jogo de bazuca, mas ativamente eu tô pegando também. Não, e pior que tinha missão. O jogo te obrigou a... Aqui na esquerda, aqui na esquerda. Atravessando. Tem sniper? Quer mandar no de trás? Tá muito mal. Mano, o doce tá muito low, velho. Nossa, tomou mais 23. Tem diapete. Tu não tem diapete. Tô subindo aqui. O cara de cima tá dando... Ok. É uma coelhinha. O baixo subiu? Você viu se ele subiu? Não. Então, ok. O mira tá muito mal, cara. Tô saindo, tô saindo. Boa. Era ele mesmo. Não foi, não foi, não foi, não foi. É, era mesmo. Mas não sei se vale a pena ir lá só pra finalizar, não. Eu acho que nem vai dar tempo dele ressar, velho. Acho que rezar ele reta. Ele vai subir um morro que é atrás da gente, viu? Ele vai tá no gás. Ele. Eu acho que não ressou não, velho. Tá tirando... Tem outro cara na outra montanha. Tá, estão descendo, estão descendo. Estão descendo. Esses caras vão querer pegar a droguinha aqui, cara. A coelha tá vindo ali. Caraca, mano. Pularam. Estão pegando o loot no meio do bagulho. Uma coelha. Pulou em cima dos caras. É o parça dos caras lá, velho. Tá, poxa. Aqui você tá um pouco confuso. Tem um cara saindo dali. Cara, o cara não leva dano, mano. Tem um cara atrás da pedra, eu acho, mano. Boa. O cara é a coelha, mano. A coelha saiu pulando. Aqui, o cara. Tá, tá aí, culpa. Mas o que esse cara tá fazendo, mano? Sei lá. Ele acha que ele é invisível, tá ligado? Eu sei lá. E a coelha sumiu. Opa, tem cara em fontes. Tem fontes. Acho que eu tô vendo, Fox. Não sei. É, na janela da isqueira da casa azul. Na casa azul, velho. É. Aham. Delagada. Você tá perdido, hein? Tem cara em cima do morro. Tomou. Tem cara em cima do morro, patrinha. Do morro gigantesco, mano. Boa. O do morro é a coelha. Sim. Tem várias balas de bazooka aqui. Aqui, tá furtido. Ah. Agora tá de isqueira. Nossa, colocou o Rambo, mano. Meu Deus do céu, velho. Não dá, mano. Esse negócio não pega. Nada, velho. Nossa, tem uma... Tem uma treta aqui. Meu Deus, que perigo, velho. Eu vou tomar shieldão aí. Ele desceu. Tá. Tá vindo lá no gato. Morreu. Tem ele e mais um duo, velho. Agora tem mais um duo. Fala sério, mano. Opa, parece que os caras são inho, hein? Estão ali mesmo, Pox. Quer voar lá? Vai atirar em mim, eu acho. Você tem alguma coisa? Eu tenho uma bazooka. A bazooka é pra te fazer voar lá. Acho que não dá pra fazer mais isso. Dá, dá. Dá, mas os caras se nerfaram, não é? É só tu fazer uma... Faz uma plataforminha aí que eu te mando lá. Eita, toma aqui, toma aqui. Toma aí, pera. Calma, calma. Ah, você tá... Ok. Ah, eu vou abrir pra esquerda aqui. Ok. Ah, não. Destrói meu não, destrói meu não. Faltam 4 segundos. Eu tô avançando aqui. Deus é bom, Deus é bom. Tá paradão o cara, mano. Vou com você. Tem cara lá embaixo? O cara parece que tá meio perdido, mano. Tem um na esquerda esse aí. Parece que tá muito perdido aquele cara. Eu acho que vai passar, olha só. Tomou. O cara tá muito perdido, mano. Esse de baixo aqui, coitado. Tu deu dano nele já? Já. Já, já dei. Vou dar um tiro de longe. Não, ele tá bem. Mas o cara tem escudo até dizer chega. Eu queria ver se eu podia conseguir finalizar ele na picaretada. Quer voar na picareta nele? Vixe! Dá certo. O cara é com a surfa noé. Beleza, ok. Ele quer rezar o amigo dele, cara. Ah, eu voei. Ué, o cara tá bugado aqui pra mim. O cara bugou, velho. Vou pegar na picareta. Vou pegar na picareta. Eu também, eu também. Aê! O cara tava zoando. Meu Deus, o cara tava muito... Ele tava... Ele entrou em desespero. Ele entrou em choque, velho. Ele entrou voando ali uma hora. Eu acho que ele minimizou o jogo sem querer, cara. Ele travou tudo. Não, não, ele entrou em choque. Dois, cara... Dois chapéuzinhos vindo na picareta. Eu tava pensando o quê? Ele deve ter tentado quitar, tá ligado? Nossa senhora, coitado, cara. Pox, não dá não, cara. É muita toxicidade pra uma coisa só. Não tem como. Coitado, mano. Coitado, só isso que eu tenho a dizer. Tá louco, cara. Mas foi boa. Mas foi maneiro, cara. A gente começou devagar. Foi bom. Começou devagar. A gente caiu em fontes. Não tinha ninguém. E a gente voltou pra fontes pra ganhar o jogo. É verdade, né? A gente voltou pra fontes. Foi boa. Pox, thank you very much por ter aparecido aí pra jogar com a gente. Foi maneiro, divertido pra caramba. Tem que ter mais vezes. Tem que ter mais vezes. Aparecer na live lá também pra dar uma jogadinha, né? Vamos, vamos. Só vamos jogar, velho. Agora é partner. É, isso aí. Agora é partner. Obrigado, cara. E lembrando, galera. O canal do Pox tá aqui embaixo. Tá postando vídeo de Fortnite direto. Todo santo... Que horas tu postas, Pox? Todo dia, que horas? Pox, no meio-dia as play. Meio-dia. Tá aí, meio-dia tem play de Fortnite no canal do Pox lá. Dá uma conferida aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou da gente tem play aqui. Já viu no canal, se não se inscreve no vídeo. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho